Música Olá para você que assiste o programa Viro Petramale Hoje você vai conhecer a minha amiguinha Gabi Andrade E criançada, vida sem drogas, né tio Abílio? Claro, é nóis! Música Quando você crescer, você vai ver O que a vida tem de bom pra lhe oferecer Quando você crescer, você vai ver O que a vida tem de bom pra lhe oferecer Gabi, qual que é o seu nome completo? Meu nome completo é Gabriela Andrade É Gabriela da Silva de Andrade E você tem quantos anos? Eu tenho nove Gabi, por que você vai fazer o aquecimento de voz agora? É importante? Sim, é muito importante fazer o aquecimento antes de cantar Pra quando você for cantar, não sair a sua voz muito ruim E você sair cantando afinadinho Gabi, e tem mais algum outro que é diferente? Sim, eu tenho um outro que simula a ambulância Que ele é assim, olha Tio Abílio, agora eu quero o que você faz comigo Eu te imitar? O que você fazer, eu fazer? É Então lá, vamos lá Sim Eu tô te imitando O que você sente no seu coraçãozinho quando você tá cantando? Eu sinto muita emoção, muita felicidade Agora você vai fazer tudo misturado Mamá, 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 mamá Eu te imitar? Isso aí? Sim Isso aí? Isso aí? Então sei que você tem dinheiro a visto até o verabal Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Gabi, você tem um sonho no momento, qual que é esse sonho? Sim, eu tenho um sonho, eu tenho de gravar meu CD E como que as pessoas podem te ajudar a gravar esse CD? As pessoas podem me ajudar comprando essa camiseta São 20 reais cada camiseta E o contato vai estar aí na telinha pra você Aqui embaixo, põe o dedinho aqui Aqui embaixo Aqui embaixo E assim as pessoas vão te ajudar e fazer parte Pra você estar representando a música doradense E a música do Mato Grosso do Sul Peça, atendimento especializado e gratuito para você e sua bicicleta Com o Dr. Bike Abílio Pietra Mali Revisão geral, bike fit, personal, treinamento e bikes e peças sob medida Faça uma avaliação de biomecânica gratuita Com o educador físico Abílio Pietra Mali Pioneiro do montão bike e bike trial no MS Tio Abílio, eu queria cantar mais uma música pra você Claro! É nóis! Só na Boa Esporte Sem Dota Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida, depois com vida irão chorar Que descolorirão Que descolorirão Eu cantava desde pequenininha, só que no profissional faz dois anos O que você percebe que as pessoas sentem quando escutam sua voz? Elas sentem a música no coração Elas ficam felizes? É Foi muito legal e relembrando Vida Sem Dota Esporte Sem Dota Quando você crescer, você vai ver o que a vida tem de bom para lhe oferecer Quando você nasceu, o destino escreveu uma linda história para se viver Há um caminho só para você escolher E na vida feliz você vai ser Quando você crescer, você vai ver o que a vida tem de bom para lhe oferecer É tão bom sonhar e com garra voltar para atingir o nosso ideal Com dedicação, vontade no coração Nosso sonho, enfim, vai se tornar real Quando você crescer, você vai ver o que a vida tem de bom para lhe oferecer Tchau pessoal, tchau Gabi Tchau É nóis Tchau Quando você crescer, você vai ver o que a vida tem de bom para lhe oferecer Quando você nasceu, o destino escreveu uma linda história para se viver Há um caminho só para você escolher E na vida feliz você vai ser Quando você crescer, você vai ver o que a vida tem de bom para lhe oferecer Quando você crescer, você vai ver o que a vida tem de bom para lhe oferecer É tão bom sonhar e com garra voltar para atingir o nosso ideal Com dedicação, vontade no coração Nosso sonho, enfim, vai se tornar real